E você, satanás? Enfia seu guia Sem medo da morte Pois o que se lembra É quebra a coisa Esclavo do inferno Seguiu suas cavias É o grande irmão vigilante Sobre os olhos do estado morado Só ganhará sem libertadamento Esclavo do inferno É o grande irmão Seguiu sua vida Esquale sua vida É o grande irmão Foi igual Seguiu sua vida Escalando a cabeça É o grande irmão É o grande irmão Se eu moro em ferro